Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Os desfalques encarados pelo treinador Enderson Moreira no confronto diante do CRB, escancarou ainda mais a necessidade de chegadas de reforços na atual janela de transferências, visando o complemento da Série B, onde o Leão busca o retorno à elite do futebol nacional em 2024. Na coletiva pós-jogo contra o CRB, apesar de buscar passar uma ideia de não descarte de jogadores que não vêm correspondendo dentro de campo, o treinador, Enderson Moreira deixou claro que espera por novas saídas de atletas pouco aproveitados, como o Kaique, que deixou o Leão rumo a Chapecoense, para que abra espaço para chegadas de novos nomes do meio para frente, em especial de jogadores que atuem mais pelas beiradas do campo. O treinador deve ganhar até sexta-feira, os reforços do atacante, João Pêblo, vindo do Internacional por empréstimo, e o meio argentino, Alan Ruiz, que chega livre no mercado, após passagem pelo Arouca de Portugal. O Leão ainda teria como alvos o atacante, Diego Souza, livre no mercado após se despedir do Grêmio, além do atacante Jajá, do Atlético Paranaense, até então dado como certo na ilha, mas que teve a negociação travada por falta de acerto entre os clubes. O esporte busca acerto por empréstimo com opção de compra, já o Furacão pretende se desfazer em definitivo do atleta já na atual janela. Cara, assim, nem quando perde está tudo errado, nem quando ganha está tudo certo. Essa avaliação nossa, ela está vindo desde o momento que fechou a janela, a gente já está observando o que a gente tem, o que a gente está possibilitando. Então, assim, a gente já começa com algumas saídas, né? E a gente pode ter outras saídas e a gente está aí buscando algumas coisas no mercado, algumas chegadas. Eu não gosto de falar sobre possibilidades, eu gosto de falar sobre coisas efetivas, né? Então, nós temos coisas encaminhadas, bem encaminhadas. Acho que os dois atletas ainda não estão bem encaminhados, mas... Oi? Essa semana. Então, o próprio Pergo, o Alan Ruiz, que já chegou de alguma forma. Então, assim, são coisas que estão encaminhadas, a gente espera a concretização. Isso não depende só do esporte, depende de outras coisas, mas se acontecer, já são duas boas peças que se concretizar, a gente terá aí pela frente, né? E nós somos atentos no mercado, as possibilidades, talvez o setor hoje que a gente está mais atento é um pouquinho mais do meio para frente, entendeu? Que a gente está mais ligado, assim, porque a gente passou um período agora com lesões de jogadores de lado e a gente sofre com isso. O Facundo voltou hoje, depois de dois meses, então fez muita falta ali. Então, é o setor que a gente está mais atento, então, do meio para frente, já que para trás a gente acha que tem já, assim, um elenco bem formatado, assim, e fiquei feliz com a atuação dos dois volantes hoje também, que fazia tempo que eles não jogavam, acho que eles foram muito bem, deram muita consistência. Então, acho que a gente está aí muito antenado nas possibilidades de mercado e aquilo que possa nos ajudar aí na sequência. E aí galera rubro-negra, você concorda com a análise feita pelo treinador, Enderson Moreira? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso canal. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima!